Queridos, mais um Picarona na Fusqueta da Rerta. Eu tô indo buscar o meu convidado ou convidada pra fazer um ótimo bate-papo. Enquanto eu busco o meu convidado ou convidada, isto mesmo, entre no Facebook, compartilha e curta. E entre no Instagram e me siga. Ah, e no YouTube bate o sininho. Vamos ver quem é o nosso convidado de hoje. Beijo, até a caboclinho. Queridos, hoje estou em Icrestinha e com o meu grande amigo, maravilhoso prefeito Leandro. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, Hertha? Um prazer. Embapesa, graças a Deus, coisa boa. Leandro, fala um pouquinho pro pessoal, quem é o Leandro aqui em Icrestinha, nosso querido prefeito, a família, como é? Quem é o Leandro, pro pessoal? Bom, Hertha, antes de ser, antes de trabalhar na prefeitura, né? Eu sou contador, sou formado em ciências contábeis. Exerço a profissão há mais de 30 anos, comecei muito cedo, Hertha. Com 14 anos eu já trabalhava, né? Free Ong, fala. Free Ong, fala. Os machulta de sua aula. Chulta. E tu ainda é, até quando chamavam os quadralitros, né? É, eu comecei um pouquinho depois, eu comecei, não se usava computador ainda, Hertha. Comecei lá em 90, 91. E logo em 92, 93 já vieram os computadores, né? Isso. Então, e aí eu comecei desde muito cedo, porque eu precisava, eu estudava de noite, na antiga escola cinesista, que hoje não existe mais. E aí eu paguei meu ensino médio e depois eu paguei minha faculdade, né? E aí eu me formei no ano 2000, né? Foi ser maravilhoso. Isso. E aí essa é a minha profissão que fez que eu entrasse na vida pública, né? Porque logo os partidos políticos também precisavam fazer prestação de contas e eu fui convidado um dia por um ex-prefeito, que hoje já é falecido, né? Nosso ex-prefeito, Laurir, que até recebe o nome do nosso centro administrativo, que tu conheceu também. Ah, lindo, maravilhoso, centro administrativo. E aí ele me convidou e eu comecei a ajudar fazendo prestação de contas. E eu fui vendo o quanto nós cidadãos, às vezes, nos colocamos numa posição de conforto, que é só de exigir e não de participar, de ajudar a fazer. Verdade, verdade. E aí eu comecei a participar e a vida pública e no ano de 2001 eu fui convidado para trabalhar na Câmara de Vereadores. Então eu fui sete anos diretor da Câmara de Vereadores. Sete. Sete. E eu fiquei um período afastado e aí em 2012 eu fui convidado para voltar para a Câmara. E em 2013, então, fui convidado por nosso ex-prefeito Joel, que se elegeu prefeito, a trabalhar como secretário de administração. E fui durante oito anos secretário de administração. E aí, naturalmente, fui escolhido para ser prefeito, né? E eu, então, desde 2021, então, estou à frente do município, né? E estou ajudando, tentando fazer, nos dedicamos muito para fazer o melhor trabalho para a comunidade igrejiense, né, Hertha? Que coisa maravilhosa. Mas o Leandro é, além de prefeito, de contador, o Leandro é um pai de família, né? Muito bem. Sou casado com a minha esposa Carla, que todo mundo conhece, nossa primeira dama. E temos três filhos, né? Temos o Henrique, que fez 14 anos, a Clarinha, que fez 8 anos. E agora temos o Bruninho, que tem um ano e três meses, né? Ah, que intenso. Filhos é tudo, né? Filhos é tudo, né? Isso é maravilhoso. Leandro, o que falar de Cristinha? Eu já conheço há muitos anos, aliás, quero agradecer sempre a comunidade igrejinha. Eu me sinto em casa aqui, quando eu venho fazer show, quando eu venho conversar com as pessoas. É tão maravilhoso. O que falar desse município, que tem tantas coisas maravilhosas, de uma comunidade trabalhadora, e todo esse conjunto de coisas que faz a igrejinha um município simplesmente fantástico. Bom, eu sou suspeito de falar, né, Hertha? Porque eu nasci nessa cidade, moro até hoje no mesmo lugar, uns 46 anos, né? Que eu moro na mesma rua, no mesmo bairro. E jamais pensei em sair de igrejinha, jamais, ao longo desses anos todos, sempre que essa é a minha cidade, é a cidade que eu nasci, que eu amo viver. Então, pra nós igrejinhenses, falar de igrejinha sempre é motivo de orgulho, né? Muito motivo de orgulho. Eu acredito. A nossa comunidade, ela é ordeira, ela é trabalhadora, o nosso hino diz que é a colmeia da prosperidade. Oh, que bonito. E aí, esse espírito voluntariado, que todo mundo conhece através do October, né? O October tem esse papel de mostrar pro Brasil e pro mundo como as coisas funcionam aqui. Mas isso já vem de muitos anos, as pessoas se ajudando, construindo. Aliás, as comunidades alemãs, né, até quando vieram pra cá os nossos queridos imigrantes, né, eles só tinham uma coisa, um tinha que ajudar o outro, senão ninguém saia do lugar, né? E esse espírito, ele ficou e permanece aqui, e ele se irradiou, ele se difundiu. E hoje tudo acontece assim, né? Nas escolas, no hospital, enfim, em várias entidades, associações, enfim, todo mundo tem esse espírito de colaborar pro bem da comunidade, né? E não é à toa hoje que o nome de igrejinha é Levado Brasil e Mundo da Fora, pelo October, como a maior festa comunitária do Brasil. E talvez a maior do mundo, porque a gente até hoje não tem notícia de uma festa que se realiza nesse formato, com esse tamanho, né? São vários voluntários, né? Muitos, mais de 3 mil. Mais de 3 mil que organizam, participam e ajudam a organizar a Octoberfest, né? Isso, eu sou voluntário, Hertha, há quase 30 anos de October já. 30 anos já. Também. Olha só. E um sonho do Leandro? Vamos falar um pouco do Leandro. Todo mundo tem um sonho, né? Qual é o sonho de Leandro aí? Olha, Hertha, eu... Os sonhos que eu tenho, muitos deles eu já realizei na minha vida, né? Assim, a de ter uma família, de ter um trabalho, de ter... Sabe? De evoluir e crescer profissionalmente. Mas o maior sonho que eu realizei na minha vida foi de poder ajudar as pessoas, Hertha. Olha, que bom. Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue ajudar as pessoas no município. Hoje eu estou prefeito, um dia eu não vou ser mais. Mas pretendo continuar com esse espírito de voluntariado, né? E o maior sonho que eu tenho hoje como prefeito é fazer com que a igrejinha continue sendo a referência do Vale do Paranhana e referência estadual em termos de qualidade e de serviço público, né? A gente tem se destacado muito na educação, na saúde. Agora, sustentabilidade, a gente tem recebido inúmeros prêmios nessa área. E fazer com que a igrejinha continue sendo um modelo que é hoje para todo o Estado e para todo o país, né? Coisa boa. E se nós falarmos em gastronomia, Leandro, o que você gosta de comer? Como todo pão alemão, né? A gente gosta muito de carne de porco. Ainda por outra. Ainda por outra. Ainda por outra. Ainda por outra coisa boa. Coisas assim. A comida caseira, Hertha. A comida que a avó fazia em casa. Falando em pó, Hertha, eu tenho que te dizer que a minha avó... A minha avó paterna era Hertha. Isso, mano. Olha que coisa maravilhosa. Eu perdi ela muito cedo, mas eu tenho muitas lembranças boas com ela. Olha. Ela, Hertha, o nome dela. Que coisa boa. Tu sabe que as Hertha, quando a gente vai pesquisar, eram sempre mulheres muito fortes, com uma energia muito forte. Sempre buscando a chiniosidade. Ela era muito afetiva. É, então, olha ali, ó. E eu gosto muito dessa comida colonial, assim, sabe? De alomão mesmo. De origem que a gente comeu em casa. De coisas que a mãe e a avó faziam, né? Porque é muito presente a carne de porco na nossa culinária, né? Então, essas coisas todas, né? Então, gosto muito disso, Hertha. Coisa boa. E Leandro, me disse uma coisa. Se hoje tu fosse escolher um lugar, assim, pra viajar, assim, agora, assim, vou lá, vou viajar. Vou dar uma saída. Pra onde tu gostaria de te conhecer? Ah, eu tenho um sonho de conhecer sempre as origens, né? Ah, sou. Já pesquisei muito sobre a origem da minha família. Já saí da região em que ela veio. E gostaria um dia de poder conhecer ela pessoalmente, de conhecer lá na Alemanha a região da onde veio a minha família, né? Então, pro Brasil veio só um imigrante que originou toda a família Hertha que nós temos aqui. Não só em Igrejinha, mas em todo o Vale do Paranhana, Gramado, Serra, São Sebastião do Caí. Então, um dia eu gostaria de conhecer as origens da onde veio essa família, né? Muito bem. A lista é bonita, né? A gente saber pra onde a gente vem, quem a gente é e pra onde a gente vai, né? Isso, a gente sempre tem que saber isso, né? Leandro, quero te agradecer muito essa voltinha maravilhosa. Hoje estamos em Igrejinha, com o prefeito de Igrejinha. Igrejinha que é um orgulho para todos nós, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu te agradecer. E minha última pergunta é, o que é família para o Leandro, hein? Bom, pra mim família é tudo. Tudo, 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 né? Família é o que motiva a gente diariamente pra levantar cedo, trabalhar, e poder voltar pra casa de noite com o nosso dever cumprido, né? Sabendo que a gente deu o melhor que a gente pôde, não só pra minha família, mas pra todas as famílias de Igrejinha. Então a gente tem que fazer esse trabalho pra mim e pra todas as famílias de Igrejinha, né? Muito bem. Quer deixar já feliz Natal, se nós não se viermos antes do Natal. E isso, um herzliche Weihnacht für alle. Ah, wie gut, né? Um herzliche Weihnacht, né? Muito obrigado por dar essa volta, Schutte bei Hertha na Fusqueta. Eu que agradeço, Hertha. Um grande abraço pra ti, pra todos os igrejinhenses, pra todos os nossos cidadãos aí do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil que vão nos assistir. Queridos, este foi mais um Picarona na Fusqueta da Hertha. Beijo!